Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Persevera ainda Recomeçar sim Porque Deus também Cada dia Recomeça no mundo Os processos de criação E renovação Batuíra Se as tuas noites São tristes Pelas quedas da imprudência Persevera no bem Mesmo assim Tuas noites tristes Se transformarão em madrugadas Alviçareiras Ante os penúncios do dia Que chegará radiante Se o passado Te fustiga a alma Fazendo-te sentir as loucuras Dos dias idos Persevera em busca Da renovação Pelo amor Teus dias futuros Serão festas De luz No recesso De teu ser Se as perseguições Se as perseguições Se fazem mais fortes Movidas por companheiros Descuidados do próprio Crescimento espiritual Não te atemorizes Persevera no trabalho Que liberta E o esforço do bem Calará as perseguições Intempestivas Atraindo E aconchegando A todos Se o desânimo Tentar envolver-te Insinuando-te Sugestões de fuga E abandono Não lhe dês ouvido Persevera ainda E sempre Levantar-se Após os tropeços Da alma É o único meio De construir a paz No ímo do coração Vencendo o mal Pela persistência No bem Se no meio Das lutas Sentires a falência Dos próprios ideais E a descrença Invadir-te Não te deixes Abater Persevera Ainda mais E sentirás A presença De Deus Dentro de ti Reavivando Os teus ideais E fortalecendo A tua fé Guarda Sempre contigo A lição Da perseverança Uma vez que Quando tudo Sobrar Se a tiveres Embasada Em seu espírito Serás capaz De alcançar Finalmente A vitória Que aspiras E pela qual Compete lutar Mensagem do irmão Rodrigo Extraída do livro Bilhetes Fraternais Volume 2 De autoria De espíritos diversos Paz E bem Tipos de